Aplausos 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 Lançarei pra sempre adorarei Santo é o Senhor Sobre a tempestade eu voarei Meu alvo é Cristo Com Ele eu não vou recuar Eu voarei Como águia renovada eu serei Sobre a tempestade eu voarei Meu alvo é Cristo Com Ele eu não vou recuar Eu voarei Meu alvo é Cristo Com Ele eu não vou recuar Eu não vou recuar Sobre a tempestade eu não vou recuar Sobre a tempestade eu não vou recuar